E aí DJ Natan Tá, tá, tá tega né moleque Aê, putaria ao extremo, fica, fica a vontade tá Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui no baile Aê, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Daquele jeito moleque, caramba Tá de maquinha difícil no bingo, olha ela na favela Postou no status que hoje e essa noite vai ser dela Bicho ela dá pra quem ela quiser, olha a chota pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta O G.W. cantando na via, essa barra, ela senta de frente, ela trava de força Quanto mais tu bota nela, quanto mais tu bota nela Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Vara via, vai descendo bagulho, tá gostosão, vai descendo, vai gostosão, eu congir essa filha do cartão Nesse carrapito eu todo dia sem parar, acordia, tropa de pega, não tem como escapar Cê tá gostosinho na piroca, sua puta com o G.W. cantando na via, tá se despedindo Ela vai contraindo, rebolando e descendo Ela vai contraindo, rebolando e descendo Tá de maquinha difícil no bingo, olha ela na favela Mostrou no status que hoje essa noite vai ser dela Bicho ela dá pra quem ela quiser, olha a chota pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta O G.W. cantando na via, essa barra Ela só já tá de frente, ela trava já passa Quanto mais tu bota nela, quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Certo!